Olá, meus caros. Hoje eu vou aqui conversar com vocês um tema muito pertinente, tá? Acerca da importância do desenvolvimento pessoal, acerca da importância do homem de ele buscar ser livre. Por que que a liberdade, e quando eu falo liberdade aqui, nesse quesito eu tô falando de liberdade financeira, de liberdade profissional, tá? Por que que isso é tão importante no meio do homem e você deve perseguir isso ao máximo? É, mas antes de tudo, eu sou o Felipe e esse é o canal Sigmando, tá? Não vai ter abertura porque novamente deu problema no meu PC e eu tô aqui novamente nesse formato. Mas enfim, deixe seu like pra ajudar porque, enfim, eu tava conversando com o meu tio, com quem eu trabalho, eu já falei dele pra vocês aqui, a gente tava questionando esse negócio de que, por exemplo, eu tava meio puto nesse dia porque, às vezes, acontece, né? Com vocês, provavelmente aconteceu de vocês, às vezes, estarem numa situação de feriadão aí prolongado e vocês, às vezes, terem de trabalhar porque vocês não têm barganha. E porque, de repente, o patrão de vocês, eles, o patrão de vocês, às vezes, ele simplesmente, eles suprimem a sua força de trabalho ao máximo, entregando sempre do mínimo. E o que acontece? E você fica achando aquela situação injusta, mas você, no fundo, você sabe que você não tem poder de barganha pra você lutar contra aquilo. Porque você tá numa situação de maior vulnerabilidade. Você tá na dinâmica em que você depende muito mais desse patrão do que ele de você. Agora, a frase que eu queria aqui abordar pra gente colocar as coisas nos eixos é o seguinte, né? Numa situação dessa, nessa situação de, nessa dinâmica profissional de você, o seu patrão, no final das contas, quem tem mais poder manda na relação. Essa é aquela famosa frase que a gente usa pros relacionamentos, mas ela também serve pra essas dinâmicas profissionais. E o que acontece é que o seu patrão, vamos colocar assim, o sistema, o seu patrão, vamos dizer aqui que o seu patrão, ele é parte do sistema. O seu patrão, ele não quer a sua liberdade financeira. Aí aqui o que acontece? Eu tô querendo dizer que o patrão é o malvadão, e como a gente sempre ouve falar naqueles discursos do pessoal de extrema-direita, né? Ah, o empresário é o malvadão, então se você pensa isso, você é um cara de esquerda, um cara progressista. Não, irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui o que acontece é o seguinte, eu não tô propondo que o seu patrão seja o malvadão capitalista opressor, não. Só que o que acontece é o seguinte, é muito, muito pertinente pro seu patrão que você não tenha liberdade financeira. Se você não tiver liberdade financeira, você não tem poder pra barganhar na relação. A relação de trabalho é o seguinte, a relação de trabalho é uma relação, sabe, de onde tem essa balança, sabe? A balança do lado de cá e a balança do lado de cá. Você ocupa um lado, o seu patrão o outro, tá? E o que acontece? Pra poder a questão ficar perfeitamente equilibrada, você tem que depender do seu patrão na mesma proporção que ele depende de você. Só que aí vem aquela pergunta, até que ponto isso é possível? Isso é uma coisa que quase nunca acontece. Uma situação na qual o seu patrão, ele tá na situação de igualdade com você, que ele, digamos, ele briga nesse cabo de guerra de igualdade com você, é quando você é um cara que é muito, 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 vou te colocar assim, prospectado por outros empregos, mas você escolheu trabalhar pra ele porque você viu vantagem, de certa perspectiva, de certa perspectiva com aquele patrão. Só que num país como o nosso, onde as pessoas, seja por um acesso mais restrito à capacitação, ou seja porque a gente vive uma situação econômica na qual a gente vive essa crise financeira, as pessoas, elas precisam, às vezes, se sujeitar a qualquer emprego, sabe? De situação insalubre ou subemprego, pra poder trazer sustento pra gente de casa, a balança, ela fica muito desigual. Isso dá muito mais poder de barganha e alavanca pro seu patrão estabelecer a narrativa dele pra você e você compra essa narrativa. Então, por que que eu tô batendo tanto nesse ponto da balança? Porque, como eu já falei, o seu patrão não quer que você seja livre financeiramente. E aqui eu não tô dizendo que o seu patrão não quer que você seja rico, tá? Porque você não vai ser rico... Eu sugiro que você não vai ser rico se você é um cara que trabalha CLT. Só que o que acontece? É muito importante que você desenvolva a habilidade de você ter outras opções. E o que acontece? Aqui é o seguinte. Como você, digamos assim, se torna muito mais abastado em relação ao seu patrão? Você precisa, aqui, necessariamente com toda urgência, buscar outras fontes de renda. você precisa baixar o seu padrão de vida, baixar, sabe, o... Vamos colocar assim, diminuir a quantidade de dinheiro que você precisa por mês pra sobreviver. Se você chegar a um estágio de sobrevivência na qual você depende de muito menos dinheiro pra sobreviver, e você tem outras fontes de renda, você se torna muito menos dependente do seu patrão. Vamos supor que você tem três fontes de renda aqui. Você tem o seu trabalho principal, você ganha, às vezes, sei lá, R$1.250, salário mínimo, né? Mas você tem um freelance na internet, você tira por mês naquele freelance, sei lá, R$900. Aí você faz um bico de final de semana, sei lá, você é um cara que... que... você vende a sua mão de obra pra, sei lá, fazer um buffet aí, garçom, ou você toca na noite, né? Eu sou músico, por exemplo, eu não toco na noite, mas, sei lá, é uma opção que poderia ser você. E aquele... esse bico da noite, você toca, às vezes, aí, um sábado, você tira, sei lá, R$300. Então, você tem aí o seu negócio na internet que te gera uns R$900, você ganha mais R$300. Você vai ter aí R$900, mais R$300, sei lá, você tem R$1.100. E você tem essa renda aí, né? O seu salário e esses bicos aí. Só que você só precisa de R$1.000 pra viver por mês. R$1.100. Se você perder o seu emprego principal, você vai estar numa situação de quase déficit financeiro. Só que você, com esse déficit financeiro, você, com essa situação de barganha, né? Mesmo num déficit financeiro, você vai ser um cara, supondo que você seja minimalista, você vai ser um cara que você vai guardar dinheiro e vai ter uma reserva financeira. Isso te dá muito mais barganha pra você não se sujeitar à narrativa do seu patrão. Porque, vamos pensar, aqui eu quero já despirocar um pouco aqui, porque eu já quero abranger uma situação de hipótese. Se todo... Se... Tá, 90 é muita coisa, mas se 70% dos brasileiros tivessem uma situação confortável, sabe, para além da necessidade daquele trabalho formal, CLT, os patrões teriam muito menos poder de barganha pra estabelecer metas narrativas que prejudicassem seus funcionários. Se todo funcionário que ele contrata tem o poder de ir embora assim, porque ele não concorda com a narrativa proposta pra aquele patrão, ah, você vai ter que trabalhar domingo, sabe, até das 8 às 5 e você vai ter uma foca por semana, né, mas aí você cumpre múltiplas funções e seu patrão não te libera pra você ficar em casa num feriado prolongado pelo menos um dia, entendeu? Se todo funcionário tivesse a possibilidade, todo cara tivesse a possibilidade de ir embora assim, porque ele não depende financeiramente daquele emprego pra sobreviver, o jogo seria muito mais equilibrado pras pessoas de base, né, e o problema é que você conseguir que isso aconteça numa escala massificada num país como o nosso é muito complicado. Só que isso não impede de você, meu caro, vocês, meus caros, de entrarem nessa framing. Então aqui o meu conselho é, cara, não vendam a alma de vocês pro diabo capitalista, tá, e não, não tô pregando contra o capitalismo, tá, entre todos os temas eu realmente gosto muito do sistema capitalista pelo fator da possibilidade da ascensão através de você e de você com seus próprios esforços, contando sempre, claro, com alguns fatores, só que não vendam a alma pro diabo capitalista. E como você faz isso? Buscando outras fontes de renda, buscando você se desenvolver até um ponto em que você tenha poder de barganha, tá, então eu tô nessa busca também, tô chegando lá aos poucos, espero que vocês cheguem, tá, meus caros? Vou cortando por aqui pra o vídeo não ficar longo, tá, porque eu vou ter que editar no telefone celular e aquela história de sempre, tá? Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, como eu já dizia um pouquinho, e o nosso saudoso poetinha, Vinicius de Moraes. Fui. Tchau. Tchau.